Em Quirinópolis, Caio Jesus, de apenas 5 anos, brincava com outra criança num trator, quando o veículo o desengatou e caiu em um poço com peixes. Os bombeiros tentaram salvar o menino, mas acharam o garoto já sem vida. Em Lusiana, Evelyn Vitória, de 12 anos, tomava banho num rio quando se aproximou de uma cachoeira e acabou sendo sugada pela força da água. Familiares tentaram resgatar a menina, mas o corpo dela foi encontrado pelos bombeiros a 10 metros da margem do rio. Casos como esses acendem o alerta para a importância de redobrar os cuidados, principalmente com crianças, em lagos, rios e piscinas. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a cada 90 minutos uma pessoa morre afogada no Brasil. E o afogamento é a segunda maior causa de morte entre crianças de 1 a 5 anos de idade. São acidentes que poderiam ser evitados. Quando a gente fala em crianças, elas se afogam predominantemente em piscinas, principalmente em residências, ou em piscinas de clubes. Nesse caso, o que a gente orienta? Primeiramente, a vigilância constante dos pais ou responsáveis sobre aquela criança. Dentro da água, a distância segura é a distância de um braço. Você não deve se afastar da sua criança se ela estiver na água. Em Goiás, só este ano, já foram registrados 65 afogamentos. Já no ano passado, foram 179 casos. Com a chegada do mês de férias escolares, o número de ocorrências deve aumentar. Nós também temos um levantamento de dados de mortes por afogamento em relação ao número de 100 mil habitantes. Nós temos em Goiás uma taxa de 2,38 mortes por 100 mil habitantes, mortes por afogamento. Lembrando que um simples balde com água pode causar afogamento de uma criança em casa. Neste caso, a orientação é chamar o corpo de bombeiros o mais rápido possível. É importante que os pais conheçam procedimentos de urgência e emergência em caso de afogamento. A gente sabe que muitas mortes acontecem justamente porque o pai ou a mãe ou o responsável desconhece aquele procedimento de urgência até a chegada do corpo de bombeiros no local do afogamento. A gente sabe que há muitas mortes cinco por centania. Obrigado.